A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. É muito bom estar na casa do Senhor nosso Deus e separarmos esse tempo para juntos adorarmos o Seu nome e poder também ouvir a palavra do Senhor nesse culto de ensino. Culto que é a responsabilidade do nosso pastor. Nós louvamos a Deus pela vida dele e por esta oportunidade. Dizem por aí que reformar é pior que construir. Principalmente se você está dentro da casa, né? Dá trabalho, deixa muita gente estressada. Mas às vezes é necessário, né? Não dá para também ficar derrubando tudo do nada e começar de novo, de novo do nada, né? Às vezes é só aquela casa que se tem. Então, e geralmente não é tudo que está ruim também. A gente vai reformando aquilo que é necessário. Alguns dias nós presenciamos aqui mais uma reforma na nossa igreja, né? A climatização está aí, né? Está bonitinho. E o pastor Fábio tem uma frase bastante interessante. Que por onde eu tive o privilégio de servir com ele, ele dizia assim, irmãos, nós vamos deixar feio para depois ficar bonito, né? E quebra tudo, faz buraco e deixa feio para depois ficar bonito. É assim que ele fala, né? E depois que fica bonito, leva um tempo ainda para ajustar a reforma, né? Ver se deu tudo certo. Esses dias eu encontrei o irmão Soares, ele perguntou, e pastor, como está lá no púlpito agora? Porque dá para regular a temperatura e tem 12 velocidades. Está muito vento lá ou não, né? E também achar que vai agradar todo mundo é uma utopia também. Não vai agradar todos, né? Alguém vai reclamar de alguma coisa. Reclamação está no DNA do homem pecaminoso, né? A gente reclama, o primeiro reclamou até com Deus, né? A mulher que tu me deste. Então, se partiu dele, o resto a gente tem que ir modulando, né? Mas eu não vim falar de mais uma reforma da igreja, mas eu vim falar da reforma, daquela que ficou conhecida como a reforma protestante. E a reforma protestante tem data, 31 de outubro de 1517. Então, no próximo 31 de outubro, nós vamos celebrar 516 anos de reforma protestante que tem essa figura, esse ícone chamado Martinho Lutero, aquele monge agostiniano que vivia com a sua mente atormentada por seus pecados e nada lhes lava a paz, até que um dia ele encontrou um versículo em Romanos e aquilo foi libertador para ele. E nós vamos ler esse versículo em outra oportunidade ainda nesta noite. Mas vamos abrir a Bíblia. Esta é uma cópia da Bíblia de Lutero. Nós vamos ler um texto bíblico, não sei se vai dar o tamanho é bom para os irmãos, mas está na carta de Paulo aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Paulo escrevendo aos irmãos então da Galáxia, Estou muito surpreso em ver que vocês estão tão depressa, perdão, estão passando tão depressa, daquele que os chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátima. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um outro Evangelho, diferente daquele que já receberam, que esse seja anátima. Paulo escrevendo aos irmãos da Galáxia, e esse texto, ele é um texto também que nós podemos aplicar a esse momento muito importante e significativo da história da igreja que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é uma reforma muito ampla, que não foi só em relação às questões espirituais, mas também sociais e religiosas do século XVI. Muito ampla, não é? Não foi uma inovação, mas, de fato, foi um retorno ao cristianismo primitivo com a centralidade, ou retorno com a centralidade da Bíblia. E como há muita coisa para se falar sobre a Reforma Protestante, nós vamos fazer aqui um recorte e algo que é bastante importante e significativo para nós também, como pentecostais, que são os cinco pilares da Reforma Protestante. Esses cinco pilares, ele não foi desenvolvido no período da Reforma, é posterior, mas ele reflete o pensamento da Reforma, como nós vamos ver. Vamos fazer uma volta aqui um pouquinho na história. Nós estamos no século XVI, e esta é a foto aí do Papa Leão X. E o Papa Leão X, ele estava com um problema muito sério para resolver. Precisava terminar a Basílica de São Pedro e não tinha dinheiro. E custava caro, não é? Para quem já visitou Roma, não é o meu caso, mas quem visitou e foi lá, disse que realmente é algo extraordinário. e ele precisava de dinheiro e estava usando as indulgências, que era a venda de perdão, para poder arrecadar as ofertas. Mas, estava entrando pouca oferta. Então, ele falou, precisa pensar no negócio de uma estratégia diferente, uma indulgência um pouco mais forte. E ele desenvolveu algo chamado de indulgência plenária. O que significa isso? Perdão total dos pecados. Quem comprasse a indulgência, zero de pecado, não é? E ele precisava propagar isso, e ele precisava de alguém, porque não é todo mundo que sabe pedir dinheiro, não é? Pedir oferta não é todo mundo. E ele precisava de alguém, e ele encontrou, tinha um camarada lá, um padre dominiciano, o Tetzel, um rapaz eloquente, rapaz foi a bondade minha, não é? Pregador eloquente, e ele saiu por todos os cantos, pregando e vendendo as indulgências. E ele era muito apelativo, não é? E ele dizia, olha, porque nas indulgências, além de poder comprar o perdão total dos pecados, a novidade era, você pode também comprar uma indulgência por um ente querido que já está falecido. Você pode comprar uma por ele também. De qualquer época. E o Tetzel saia dizendo, olha, esta é a oportunidade de você zerar os seus pecados, e dos seus parentes que morreram também. E ele dizia, olha, você não está ouvindo a voz dos seus familiares, gritando lá do purgatório, me salva. E aí por uma mixaria de dinheiro, você vai deixar ele lá para a eternidade, não é? Não, salve a vida dele. E ele tinha um slogan, que ele dizia assim, assim que a moeda te linta no cofre, a alma é liberada do purgatório. A hora que você jogar a moedinha aqui, ela basa o barulhinho lá, a alma do seu parente sai do purgatório. E ele trabalhava, então, com isso. Lutero, que há um ano antes já tinha pregado contra as indulgências, enquanto o Tetzel chega na região de Wittenburgo, onde estava Lutero, aquilo, então, foi a gota d'água, para o dia 31 de outubro de 1517, Lutero, então, pregar na porta da igreja do castelo de Wittenberg, as suas 95 teses contra a venda de indulgências. Muitos pensam que as teses de Lutero eram sobre a justificação pela fé, mas não é. Era contra a venda da indulgência. Esta é a porta aí do castelo, da igreja do castelo de Wittenberg. E esta data é uma data bastante significativa do porquê 31 de outubro, não é? Mas deixa eu mostrar um pouquinho o que tinha nesta igreja. Nesta igreja tinha muitas relíquias. Então, o pessoal vinha fazer peregrinação para ver um retalho do pano que envolveu o bebê Jesus. Eu vou ler bem rápido aqui, você está acompanhando. Treze pedaços do berço de Jesus, um fio de palha da manjedoura, uma peça de ouro dos magos, um bocado do pão da última ceia, um espinho da coroa que Jesus usou e Maria não ficou de fora. Quatro fios do cabelo de Maria e dezenove mil ossos de santos. Eram as relíquias que tinha dentro desta igreja. E estava tudo lá pronto para que no dia 1º de novembro, que era o dia de todos os santos, na tradição católica, haveria uma grande peregrinação para que as pessoas, então, pudessem ver essas relíquias e Tetzel aproveitar a oportunidade e vender as suas indulgências para poder arrecadar dinheiro para a finalização, então, lá da igreja em Roma. Então, as teses de Lutero foi um protesto contra as diversas crenças e práticas da igreja romana que conflitavam com as escrituras. Por isso que nós somos chamados de protestantes. E eles também foram passados a ser chamados de protestantes. Porque as teses protestavam contra, então, essas práticas da igreja. Expunham os abusos das indulgências, negavam o poder e a autoridade do Papa sobre o purgatório, que todo mundo achava que ele tinha esse poder mesmo e colocava em dúvida, então, o fato se o Papa tinha mesmo intenção o bem do pecador. O pessoal começou as indulgências de Lutero que ele pregou e desafiava, então, a igreja de Roma. Por que ele pregou lá na porta do castelo, da igreja do castelo? Porque a porta funcionava como um mural de avisos. Então, o pessoal sempre passava para ver qual era o aviso da semana, do mês, a programação da igreja e as notícias da cidade eram expostas, então, na porta da igreja. E foi lá que Lutero, então, cravou as suas 95 teses contra as indulgências. Claro que Lutero não foi alguém solitário na reforma. Se você já lê um pouquinho da história da igreja, você vai lembrar dos pré-reformadores. Antes de Lutero, nós temos aí mais de dois séculos de homens e mulheres também. Não coloquei aqui as mulheres da reforma, mas homens que desempenharam um papel importante, como John Wycliffe, que foi um homem que pregava muito a centralidade e a autoridade das Escrituras contra o poder do Papa. O John Rousse, também, que era um homem que pregava sobre a autoridade da Palavra de Deus. A Bíblia precisava estar na mão do povo, tanto ele quanto o Wycliffe. E o Savonarola, também, que foi um dos pré-reformadores, alguém que pregava contra a imoralidade de Roma, alguém que pregava a centralidade das Escrituras. Todos esses homens contribuíram até a chegada de Lutero. John Rousse, quando, um pouco antes de ser queimado vivo, juntamente com seus livros, ele escreveu algo que parecia profético mesmo na história. Na língua tcheca, o seu nome significa ganso. E ele disse assim, hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne que vocês não poderão nem matá-lo, nem assá-lo. E depois de 100 anos então levanta Lutero, esse cisne que começou a profetizar, a pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Deus tem os seus. Deus tem os seus em todas as épocas. Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo agiu em Atos 2 e depois do primeiro século nós damos um pulo, um salto para 1517. E parece que nós ignoramos o restante da história. Mas Deus tem os seus. O Espírito Santo nunca esteve passivo na história da igreja. O Espírito Santo sempre esteve ativo levantando homens, levantando mulheres fiéis, dedicados à obra do Senhor para defender as sagradas escrituras, para defender a centralidade da Bíblia, para defender que a Bíblia precisava estar na mão do povo. Deus tem os seus. Em todas as épocas Deus tem os seus. Então vamos falar sobre os cinco pilares da reforma. E esses cinco pilares da reforma também recebem um outro nome na história da igreja, que são os cinco solas da reforma protestante. Você vai entender agora por que cinco solas da reforma protestante. Esta palavra sola vem do latim e significa somente sola fide, sola escritura, solus Cristo, sola gratis, sola ideogloria. E eu acho que nós podemos testar um pouco aqui a sua visão se você está bom mesmo. Vamos repetir junto agora com o português lá do lado. somente a fé. Somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus e a glória. Estes então são os cinco pilares da reforma protestante, conhecido como as cinco solas, porque é somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus glória. Como eu disse, esses cinco solas, esses cinco fundamentos, ele não foi então desenvolvido por Lutero, foi um desenvolvimento posterior, mas que resumia o pensamento teológico de todas as alas da reforma protestante. Interessante e curioso, ironicamente até, a primeira vez que os cinco solas aparecem na história é através de um teólogo católico, o Metz, que em 1965 vai explicar a ideia protestante e ele usa cinco solas de uma única vez em seu livro para explicar isso. Então, a reforma protestante, seus cinco solas, aparece pela primeira vez no escrito de um teólogo católico. Então, vamos comentar um pouco sobre essas cinco solas, começando por somente a fé. Por que que os reformadores e depois os outros teólogos da reforma desenvolveram então essas cinco solas e somente a fé? Esse ensino era um ensino contrário ao pensamento teológico da igreja católica medieval, de que as obras cooperavam com vistas à graça da justificação. E olha o que o concílio de Trento na contra-reforma, eles escreveram sobre então esse princípio de somente a fé. Foi combatido, olha como que eles escreveram. Se qualquer um disser que a fé é somente, que somente pela fé o ímpio é justificado a ponto de considerar que nada é exigido no sentido de cooperar com vistas a obter a graça da justificação e que não é necessário de forma alguma estar preparado e disposto pelo movimento da sua própria vontade que seja anátema. Este foi o movimento da contra-reforma. Então os teólogos católicos disseram não tem somente a fé que seja anátima quem dizer isso porque as obras cooperam com a graça da justificação e esse pensamento é totalmente contrário às escrituras que diz que somos justificados mediante a fé nós temos paz com Deus mediante a fé naquilo que Deus fez por meio de Cristo então as nossas obras não cooperam com a graça de Deus as nossas obras não cooperam com esta graça da justificação pelo contrário é somente a fé diz ainda a palavra do Senhor na carta de Gálatas capítulo 2 perdão Romanos capítulo 5 diz assim versículo 1 e 2 vamos ler o versículo justificado pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo ao qual obtivemos também acesso pela fé e a esta graça a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus Paulo escrevendo ainda aos Gálatas capítulo 2 versículo 16 diz sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Jesus Cristo também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obra da lei ninguém será justificado e este é o versículo que impactou Lutero quando ele lutava com suas lutas com a sua mente sua alma diante dos tormentos do pecado que ele não se via livre mas Lutero lendo Romanos e Galatas ele passou por Romanos 1 e 17 porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé e isto foi libertador para Lutero então não é pelas minhas obras não são pelos meus sacrifícios não são pelos meus votos que eu vou ser liberto do pecado não eu vou ser liberto do pecado pela fé não simplesmente a fé como um poder em si mesma mas a fé é aquele instrumento que nos une a Cristo porque ele que é a nossa retidão então a Bíblia diz que Cristo foi o filho obediente e a obediência de Cristo foi creditada na nossa conta Deus pegou os nossos pecados e colocou na conta de Cristo e pegou a justiça de Cristo e colocou na nossa conta então quando Deus olha para mim quando Deus olha para você ele vê sobre nós o sangue do sacrifício de Jesus Cristo por isso que nós dizemos somente pela fé não somente pela fé porque eu tenho fé não simplesmente somente pela fé porque eu creio naquele que é o reto por mim então a fé é um instrumento que me une a Cristo não é um instrumento em si mesmo mas é um instrumento que nos leva até Cristo e Cristo no Calvário por isso que nenhuma das nossas obras por mais justa que possa parecer elas podem nos justificar o segundo pilar então da reforma protestante é somente as escrituras e este pilar então ele é um ensino contra a tradição da igreja formada pelos concílios em que a tradição da igreja está em pé de igualdade com as escrituras e isto Lutero combateu e isso também os pré-reformadores combateram a tradição da igreja não tem a mesma autoridade que a Bíblia a tradição em si mesma ela não é ruim ela é boa quando ela está subordinada às escrituras ela é boa quando ela serve de guardiã da sagrada palavra do Senhor mas pode acontecer como Jesus disse aos fariseus certa vez os fariseus disseram a Jesus por que que os seus discípulos os escribas disseram os seus discípulos transgridem a tradição comendo sem lavar as mãos por que que eles transgridem a tradição sem lavar as mãos e a resposta de Jesus foi uma pergunta por que que vocês transgridem o mandamento pela tradição a tradição em si não é boa não é ruim perdão mas quando ela é ela suplementa a palavra quando ela está de pé de igualdade ou acima da palavra pode criar problemas e confusão e tradição entra no sangue da gente a gente aprende de um jeito e aquele jeito vai se passando de uma geração para outra e a gente às vezes nem pergunta se aquilo é bíblico ou não desde questões contrárias escrituras até questões que do dia a dia da igreja porque a bíblia não pode ser questionada mas a tradição sim até a década de 80 no Belém em São Paulo se tinha cálice comum na Santa Ceia até que alguém cuspiu no copo e aí o pastor falou já estava com vontade de mudar mesmo essa é a hora mudou a minha crise primeira crise de tradição tem a ver com a Santa Ceia eu cresci vendo o pastor pegar aquele pão aquele pão sovado cheio de gomos não é? ele dividia um gomo para cada pastor no púlpito o pastor picava o pão cada um com a bandeja na mão levantava e orava e a gente pegava o pão e ficava segurando esperando todo mundo pegar ainda levantava depois fazia uma oração de confissão e ainda tinha um brado de vitória ainda antes de comer o pão não é? o cálice pegava cada bandeja na mão de cada pastor e aquele monte de pastor orando pelo cálice década de 90 eu estava numa igreja uma Santa Ceia um domingo pela manhã e aí eu já achei estranho porque não tinha nada preparado não vi mesa nenhuma e abre uma portinha sai uma diaconisa aquilo já me chocou diaconisa nunca tinha visto diaconisa sai uma diaconisa com uma bandeja na mão pão puma que parece que medido 3 por 3 para cortar e pegaram e passaram para servir eu falei isso aqui não é Santa Ceia de jeito nenhum cadê o partir do pão do pastor orar pelo pão o partir o brado de vitória esperar um pelos outros cadê mas isso aqui não é Santa Ceia nunca era Santa Ceia não era Santa Ceia mas não fazia parte da minha tradição vamos voltar aqui um pouquinho mais perto do nosso tempo antes da pandemia antes da pandemia tinha a que orava pelo pão e tinha um monte de pão aqui na mesa lembra os pastores partiam o pão e a gente via partindo o pão tinha aquele monte de bandeja de cálice mas o que mudou em relação a minha tradição na minha tradição o pão que era orado era a partir do que eu comia aqui tinha um pão grande que era orado representando toda a mesa e eu orava por um pão que eu comia um pão que não foi orado o cálice orava numa taça e eu bebia o cálice que não foi orado é Santa Ceia ou não? é Santa Ceia não é? e hoje como funciona? hoje cada um ora com o seu na mão não é assim? não seria estranho se o pastor chamasse aleatório alguns irmãos aqui irmãos vem aqui partir o pão vem aqui orar pelo pão na mesa não seria estranho para nós? mas hoje você pega a tua ceia e você mesmo ora e na pandemia alguns oravam em casa é Santa Ceia? é Santa Ceia também de todas as formas por quê? porque a Bíblia não norteia essas questões a Bíblia não diz que tem que ser cada 30 dias cada 3 meses alguns irmãos piedosos crentes em Jesus acham que tem que ser uma vez por ano porque a Páscoa era assim não é? se você procurar alguns irmãos dessa denominação e perguntar para ele quando foi que você tomou a última ceia? ah pastor faz 8 meses nossa está desviado vai lá reconciliar na igreja não é assim que nós pensaríamos? mas na igreja dele uma vez por ano então isso também é tradição a tradição em si ela não é ruim mas o problema é quando a tradição ela está acima das escrituras e nós queremos fazer da tradição então a regra de fé então o solid escritura vem ser um ensino contra esse tipo de pensamento porque a Bíblia diz quem crer em mim como diz as escrituras somente a palavra de Deus é viva e eficaz somente a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra a tradição não tem poder para fazer isso porque ela não é inspirada por Deus então somente as escrituras é dizer somente a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática e olha que texto extraordinário de Lutero Lutero disse assim a palavra enfraqueceu o papado de tal modo que nenhum príncipe ou imperador nunca seria capaz eu não fiz nada a palavra fez tudo porque a palavra não está presa a palavra de Deus ela é viva e eficaz então ela é apta e ela sempre faz aquilo que Deus a designou para fazer eu não fiz nada a palavra que faz tudo e assim nós também falamos nós exaltamos a palavra de Deus e é ela que continua fazendo tudo o terceiro pilar então somente Cristo este pilar era contra os diversos mediadores entre Deus e os homens apresentados então pelo catolicismo medieval a começar por Maria os santos e a própria igreja então a teologia da igreja medieval era esta a igreja como instituição é sua mediadora entre você e Deus sem ela você não tem acesso a Deus os santos intercedem por você Maria também intercede por você mas esse não é o pensamento das escrituras Paulo escrevendo a Timóteo ele diz porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade que é Cristo Jesus homem que deu a si mesmo em resgate por todos testemunho que se deve dar em tempos oportunos então a igreja não é mediadora você não precisa da Assembleia de Deus para orar você não precisa do pastor para falar com Deus você pode não ser atendido pelo presidente da república você pode não ser atendido pelo prefeito da cidade nem nunca ser atendido por um senador mas você tem condições direito privilégio e autoridade por ser filho de Deus de dobrar os seus joelhos e falar diretamente com o Criador dos céus e da terra porque Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu corpo que foi rasgado na cruz nós não precisamos de ninguém diante de nós para fazer este caminho essa mediação porque Jesus fez por nós por isso que é somente Cristo no novo testamento aparece mais de cem vezes a expressão em Cristo mais de catorze vezes por meio dele e Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2 versículo 9 a 11 que Deus exaltou sobremaneira Jesus e deu-lhe o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai é Ele que é o nosso mediador por isso que é somente Cristo e nós cremos nisso e nós cantamos desse nome que é sem igual Cristo 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 esse nome que é sem igual por isso que é somente Cristo nós não precisamos de nenhuma instituição humana que nos media diante de Deus porque o nosso Redentor que é Cristo fez isto por nós vamos para o quarto pilar da reforma e o quarto pilar somente a graça somente a graça e somente a graça era contra o ensino semi pelagiano já vou explicar seguido pela doutrina católica que trazia o homem como colaborador e cooperador da salvação e às vezes é interessante a gente estudar isso esse aspecto porque às vezes a gente se descobre pentecostal mas com a alma católica e ainda do século 16 e somente a graça era contra esse ensino de que o homem também colabora com a salvação esse ensino era um ensino chamado de pelagianismo do bispo Pelágio um bispo bitrânico e o que que ele dizia ele negava a natureza pecaminosa herdada de Adão pois todos nós nascemos no estado de inocência semelhante a Adão antes da queda então Pelágio disse nós não herdamos a natureza pecaminosa de Adão quem pecou foi Adão fomos nós ele que pecou a pecado é dele cada um nasce inocente e porque nascemos inocente nós temos condição pela nossa própria vontade de ir a Deus e não pecar você tem poder de não pecar então você não precisa da graça você mesmo pode escolher ser salvo sem a graça de Deus por quê? porque você nasce em estado de inocência você não precisa da graça de Deus esse era o ensino de Pelágio e o ensino da época da reforma era um pouquinho diferente chamado de semi pelagianismo eles modificaram um pouco porque dizer que a gente não tem pecado era um pouco demais né então o semi pelagiano dizia assim apesar de compreender que há um pecado original entende que não há uma depravação total porque o que nós defendemos que o pecado atingiu todas as áreas do ser humano não tem um aspecto do homem incluindo sua vontade seus pensamentos suas emoções nada em nós que não tenha sido tocado pelo pecado então a depravação é total mas os semi pelagianos diziam não a depravação foi só parcial assim a regeneração é resultado de uma cooperação entre a vontade do homem e a graça de Deus isso era o ensino dos semi pelagianos e somente a graça vem contra esse ensino porque o homem não é parte do projeto da salvação ele não é coautor do projeto de salvação o homem é alvo do projeto não há um versículo na bíblia que Adão e Eva conversaram e chegaram a conclusão é nós pecamos mesmo então assim que Deus aparecer no final da tarde nós vamos procurá-lo vamos conversar vamos pedir perdão vamos se arrepender porque nós erramos não há nenhum versículo pelo contrário eles fugiram de Deus mas Deus foi atrás do homem onde você está Adão salvação é um projeto de cima para baixo que tem unicamente como seu autor Deus a trindade e o homem é o alvo do projeto e nós continuamos cantando ele achou-me buscou-me comprou-me porque é Deus que salva é somente pela graça nós não temos condições de cooperar olha o que diz a bíblia porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie talvez você não pastor a salvação é pela graça quando eu aceitei Jesus de lá pra cá a salvação pela graça no início no meio e até o último dia até o último suspiro da sua vida você depende e nós dependemos da graça de Deus a graça nos salvou e a graça nos suporta eu não lembro se eu já disse aqui mas certa vez eu estava comprando ração para o cachorrinho e eu encontrei a moça lá da que vendia e ela me conhece um pouco eu também conheço a família dela e eu disse boa tarde tudo bem ela disse tudo bem graças a Deus graças a Deus é interessante sabe o que significa essa palavra graça ela falou assim acho que eu sei graça é algo que a gente merece eu falei pra ela olha graça é exatamente o contrário graça é algo que a gente não merece é um favor imerecido de Deus por nós Deus faz aquilo que a gente não merece aí ela parou por uns 10 segundos ela refletiu e ela me conhece eu a conheço também e ela disse assim olha é tem gente que não merece mas eu acho que a gente merece por exemplo tem gente mal nesse mundo mas acho que eu e você é um grupo de gente que tem gente boa então eu acho que a gente merece eu falei olha eu não sei pelo menos teu argumento é válido aí tinha uma televisão do lado eu falei pra ela você teria coragem de dar assinar uma procuração pra Deus de escolher na semana passada da sua vida pelo menos um dia aleatoriamente desse dia uma hora e expor nessa televisão tudo que você pensou desejou imaginou planejou pra que tudo que a gente veja aí aí ela parou mais uns 10 segundos falou assim é eu acho que a gente não merece mesmo mas pastor ela não era crente a gente é diferente será que nós somos diferentes mesmo teria coragem você é pela graça esse favor e merecido de Deus a graça nos salvou e a graça nos suporta não porque eu sou bom não porque você é boa não nos suporta por causa da retidão e da justiça de Cristo por isso que é somente pela fé nele nós somos salvos pela graça olha o que diz olha o que diz a bíblia Paulo escreveu na timóteo capítulo 1 versículo 8 e 9 na segunda carta Deus vou ler já do meio do versículo Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos não é por causa de mim não é por causa de você não é porque você ora bastante jejua bastante lê a bíblia bastante não é você é tão pecador quanto todos os demais na história da igreja uma vez eu assumi uma congregação e o irmão me encontrou falou pastor você está na congregação tal falei sim que benção eu ouvi dizer que aquela igreja é maravilhosa é boa mesmo falei irmão os irmãos já são pecadores como na outra que eu estava desde o porteiro até o pastor da igreja são todos pecadores igual a outra que eu estava e olha o que diz interessante porque às vezes a gente acha que esse pensamento não tem nada a ver conosco arminianos como somos mas olha o que Arminio escreveu o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro espiritual sem a graça sem a graça o livre-arbítrio é incapaz de fazer isso ele continua escrevendo assim o homem jamais pode corresponder ao convite à salvação embora tenha em si o livre-arbítrio para decidir sobre outras coisas mas responder à salvação confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria que os seus afetos são corruptos e desordenados e que a sua vontade é obstinada e desobediente e que o próprio homem está morto em pecados sem o livre-arbítrio sem a graça não funciona até diz que um arminiano desesperado porque o seu livre-arbítrio não dava conta fez aquela oração Senhor tira de mim meu livre-arbítrio porque só assim para eu parar de pecar ninguém chega na igreja porque decidiu parar de pecar ninguém chega na igreja porque falou cansei do mundo cansei do pecado agora vou servir a Deus não esta vontade humana ela cativa ao pecado o nosso desejo é voltado ao pecado Paulo disse aos Romanos capítulo 7 na minha mente eu entendo a lei de Cristo a lei de Deus eu entendo eu sei que ela é boa ela é espiritual eu entendo mas nos meus membros eu encontro outra lei e esta lei que está nos meus membros ela guerreia então contra a lei da minha mente e as vezes aquilo que eu quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo porque o meu livre-arbítrio que eu tenho sem a graça de Deus vai me levar cada vez mais para o lodo do pecado mas somente pela graça que é libertadora é somente pela graça porque se eu for depender de ser salvo pelas minhas obras ou se você também for depender de ser salvo por as suas obras nós já estamos condenados porque as nossas obras são obras que são impuras diante de Deus se não for purificadas pelo sangue de Jesus tudo que nós fazemos dependemos da graça de Deus Paulo sabia do poder desta graça graça que o sustentava porque ele sabia da sua fraqueza mas um dia Deus disse a ele Paulo a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza e ele sabia do poder desta graça que aperfeiçoava que fortalecia mesmo e por isso que ele escreveu Timóteo fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus nós precisamos fortificar ser fortes agarrar se apegar a esta graça porque esta graça somente esta graça pode nos levar aos pés de Cristo somente esta graça pode nos convencer do pecado e da justiça e do juízo este favor de Deus por meio do trabalhar do Espírito Santo em nós Paulo diz ainda aos Coríntios quando ele está comparando falando dos outros apóstolos que apareceram por lá eu fiz mais que eles sofri mais que eles apanhei mais que eles mas tem um detalhe a graça de Deus não foi em vão em mim não foi eu posso até ter sido alguém pior do que eles antes mas a graça de Deus não foi em vão em mim porque onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus é somente pela graça e é por isso que nós cantamos graça graça a mim basta a graça de Deus que é Jesus por isso que é somente pela graça porque se for pelas minhas obras se for por as suas obras nós estaremos para sempre condenados o último pilar então da reforma protestante é somente a Deus glória somente a Deus glória e esse ensino confrontava então a honra e a glórias recebidas pelo Papa pelas autoridades eclesiásticas e pelos santos canonizados já que o Papa já que a igreja já que os santos são mediadores entre Deus e os homens então eles merecem honra eles merecem glória eles merecem ser adorados e a Bíblia diz o contrário a Bíblia diz que a glória pertence somente ao Senhor mas além disso com respeito a salvação somente a Deus glória significa dizer que nós os seres humanos não temos méritos para que sejamos louvados por nossa salvação toda a glória é devida a Deus por isso se só uma vez que a salvação é efetuada exclusivamente através da vontade dele e a ação dele não só o dom da expiação na cruz mas também o dom da fé criada no coração do crente pelo Espírito Santo tudo vem de Deus por nós uma vez um irmão perguntou pastor porque que o véu do templo se rasgou de alto abaixo e não de baixo para cima será que não era possível rasgar nele até era possível rasgar o véu de baixo para cima mas de baixo para cima mas ninguém tinha autoridade espiritual ninguém tinha uma vida santa sem pecado para rasgar o véu e abrir o caminho para os santos dos santos mas aquele que estava lá no céu se encarnou fez homem sem pecado Deus rasgou de cima para baixo e abriu então esse caminho por isso que somente a ele a glória não é a mim não é você por isso que Paulo escrevendo a reféria ele diz que é para o louvor da glória da sua graça para o louvor da sua glória em louvor da sua glória ele repete isso três vezes e sobre a salvação ele termina o capítulo 11 de Romanos dizendo porque dele por meio dele para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre amém somente a Deus glória porque ele é o autor da salvação a nossa fé não começa em nós Jesus é o autor da fé a fé começa nele e continua até o fim ele é o autor e consumador da nossa fé a graça nos salvou e nos suporta porque a nossa fé está em Cristo porque a fé origina nele pelo poder do sangue de Jesus na cruz nós cremos nesse sangue da redenção por isso que somos salvos pela graça de Deus deixa eu tocar num ponto reforma protestante pentecostalismo somos herdeiros da reforma nós precisamos lembrar disso nós tivemos há pouco um seminário sobre a identidade pentecostal e como eu disse o Espírito Santo não saiu de Atos 2 e foi para reforma protestante ou como alguns podem até pensar não pastor saiu de Atos 2 e foi para a rua Azusa o Espírito Santo esteve atuante em todo momento na história da igreja nós somos herdeiros da reforma é somente pela fé é somente pela graça é somente as escrituras é somente Cristo é somente a Deus glória nós somos herdeiros da reforma nós estamos aqui hoje como protestantes nós somos historicamente falando porque nós recebemos dos reformadores esses princípios claro que nós temos características diferentes deles de sua época nós fazemos parte de um movimento histórico do início final do século XIX início do século XX nós somos do movimento pentecostal mas não podemos esquecer que somos herdeiros da reforma somos cristãos antes de reforma da reforma nós somos cristãos e é bom lembrar disso porque as vezes a tradição nos coloca quando a gente coloca a tradição na frente a gente cria problema as vezes a gente encontra alguns irmãos e irmãs e é natural em toda denominação isso acontece e até pastores são mais assembleianos do que cristãos são mais batistas do que cristãos são mais presbiterianos do que cristãos este é o problema quando nós colocamos a denominação na frente do cristianismo nós somos pentecostais sim mas herdeiros da reforma os reformados são nossos irmãos em Cristo tem pensamentos diferentes na pneumatologia e outras doutrinas sim tem pensamentos diferentes mas são nossos irmãos em Cristo ser arminiano e ser calvinista não são heresias são posicionamentos teológicos da soteriologia basicamente nós somos herdeiros da reforma então nós precisamos fortalecer a nossa identidade sim mas precisamos também fortalecer esse aspecto da reforma protestante lembrar desses fundamentos da reforma que são os fundamentos também do movimento pentecostal e eu acho que como pentecostal você pode também aí encher os pulmões para gritar essas cinco solas porque também nós defendemos esses princípios mais uma vez para você não esquecer vamos falar todos juntos somente 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 a Deus glória para sempre amém e amém Deus abençoe nós amém 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 Obrigado.